Este vídeo e mais vídeos no futuro são para pessoas principiantes na concertina e até para quem já compreende, percebe mais um bocadinho a tocar a concertina. Mas isto são os primeiros processos que eu penso que é uma coisa importante saber sem este vídeo. O vídeo pode ser parado para experimentar na concertina como é que fica aquilo que ouviu ou que viu, etc. É assim que a falcórica normalmente é, por exemplo, um vira tem três tempos. Um, dois, três. Faz isto quatro vezes a fechar e quatro vezes a abrir. Assim. A canavera já são duas vezes a manobra e a canavera conta-se, são quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora fecha-se. Na mão direita pode-se tocar uma vez para cada vez que se bate o botão aqui. Uma vez aqui. Como assim. Ou duas vezes aqui na mão direita. Depende da música. Como assim. Estes quatro botões com a ajuda do principal aqui. Vem ser cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Por exemplo, como nos viras. Voltas na cana verde, onde se utiliza estes quatro botões. Tchau, tchau, tchau. 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 Os acordes na mão direita são a primeira maior a fechar, a quinta maior a abrir, e a quinta sétima a abrir também, e a primeira maior a fechar, e também temos a sexta que vai, chama-se maior sexta, que vai quando se abre com a quinta maior, se fichar aqui neste ponto vem a ser a sexta, o acórdion da sexta, se fizer os dois faz assim, o caixadinha fazia assim, o caixadinha, o avô, foi a única pessoa que ouvia usar o acorde da sexta, a quarta acorde, que se pode usar em algumas canções, como na rosinha, aqui esta é a quarta, esta aqui é a primeira maior, esta é a quarta maior, a quinta, ou a quinta sétima, a quinta maior, primeira, temos de montar também que a concertina tem muitos acordes aqui na mão direita, que muitos não usam, mas o som está aqui, é só praticar e estudá-los, um exemplo. A Renata E agora eu vou fazer o rock n'roll, mas a concertina é a esponha. Legenda Adriana Zanotto